Abertura 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 Engenhe Abertura Abertura G 49 M. Existe, a gente de digo que... ...il se veja uma coisa para defender o desempenho e de segurança. Para dizer que eles usem a força de defensa e de segurança. Polis, gendermondas e um bombeiro. Estes representantes pela minha impunidade, que é aqui e conseguem. Queremos provadir o senhor em paz. Eles encarrem a trinidade. Sem vocês, não daria o resultado. Obrigado. 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 Ampura. Senhoramiento pelas da이고 steps, o mantenimento. Senhoras hartas e olimpose. Senhor presidente, senhor. Senhor presidente, vice-ògra ? Senhor presidente. Senhor presidente, o que você vai fazer o quê? Sua, ela vai trazer para a família do sessão, o que você vai fazer? A família está morrendo, Mas filhos, a gente não vai ter? A família que vai fazer? Lords e as pessoas te curanti, mas também estão os nossos gatos. Amém? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai fazer o quê? o país. Para a minha presidência, eu sou a regressão, eu sou a presidência, eu sou a presidência de corrupção.